Pega o botonete pra limpar esse ouvido aí que vai escutar só de brava mesmo DJ Tango, tá ligado? Moleque é bravo do bravo Eu recebi o meu salário, vou pagar está tudo Ô no puteiro, porque a puta fode Ô no puteiro, porque a puta fode Ô no puteiro, porque a puta fode Eu recebi o meu salário, vou pagar esse varedão Ô no puteiro, porque a puta fode Ô no puteiro, porque a puta fode Ô no puteiro, porque a puta fode Eu chupo direito com o Karen Já que cê não tira minha buceta da boca Tá impressionado com o meu faço dia Nunca cheguei aqui sem gozar com o pau dos outros Pode me chamar de puta Pode me chamar de puta Pode me chamar de puta É mais de puta pra caralho Pode me chamar de puta 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 pra caralho Tá tapa nessa puta Deixa ela maluca e rola a boca Não tento copiar não, vida MLK Não Bicho Pega o tonete pra limpar esse ouvido aí que vai escutar Só de brava mesmo MLK Não Bicho Eu recebi o meu salário, vou pagar está tudo Ô no puteiro, porque a puta fode Eu recebi o meu salário, vou pagar está tudo Ô no puteiro, porque a puta fode Eu recebi o meu salário, vou pagar está tudo Ô no puteiro, porque a puta fode Tá impressionado como eu faço o dia, nunca cheguei aqui, sem gozar com o pau dos outros Pode me chamar de puta, pode me chamar de puta, puta pra caralho Pode me chamar de puta, pode me chamar de puta, puta pra caralho Tá tapa nessa puta, tapa nessa puta, tá tapa nessa puta Tá tapa nessa puta, tapa nessa puta, tapa nessa puta Deixa ela baluca e rola a boca Tá tapa nessa puta, tapa nessa puta Deixa ela baluca e rola a boca Não tento copiar na vida, eu me ele carro Não, bitch Qual que bate em Chico, também bate em Francisco Qual que bate em Chico, também bate em Francisco Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido É tchaca, tchaca, soca, soca, elas só querem os envolver Tchaca, tchaca, soca, soca, elas só querem os envolver Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Qual que bate em Chico, também bate em Francisco Qual que bate em Chico, também bate em Francisco Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido É tchaca, tchaca, soca, soca, elas só querem os envolver Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido Quem mandou tu dar, a xereca pra bandido É o MLK É o MLK MLK Não gostei assim Não gostei Vê logo se não passa Já tô freio e sobrou na curva O gordeu sim 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 Hoje eu tô a mostra de Tu liga meu pareção Hoje eu não tô nem aí Quero ver bunda no chão O gordeu sim 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 Falta o freio e sobrou na curva Eu gostei assim, amor, traquinho Vê logo o seu passagem Falta o freio e sobrou na curva Eu gostei assim, eu gostei assim, eu gostei assim Hoje eu tô amostradinho, não liga meu caridão Hoje eu não tô nem aí, quero ver bonda no chão Hoje eu tô amostradinho, não liga meu caridão Hoje eu não tô nem aí, quero ver bonda no chão Eu gostei assim, vou ligar meu caridão Hoje eu não tô nem aí, quero ver bonda no chão Eu gostei assim, vou ligar meu caridão Hoje eu não tô nem aí, quero ver bonda no chão Eu gostei assim, amor, traquinho Vê logo o seu passagem Falta o freio e sobrou na curva O que foi mulher? O que foi que te mordeu? O que foi que te mordeu? O que foi mulher? O que foi que te mordeu? Não entendi O que foi que aconteceu? O que foi que te mordeu? Não entendi O que foi que aconteceu? O que foi que te mordeu? Quem te mordeu? Estakunha sai do chão... Meu em mlk não pedi Que vou, mulher O que foi que te mordeu? O que foi que te mordeu? O que foi mulher? O que foi que te mordeu? Não entendi o que foi que aconteceu O que foi mulher? O que foi que te mordeu? Não entendi o que foi que aconteceu Quem foi mulher, quem te mordeu? Quem foi mulher, quem te mordeu? Vila sai do chão É o MLK no beat